E aí, né, pessoal? Com essa história de filtro, até eu, até eu me engano comigo mesma, sabe? Porque, claro, eu sou uma mulher que tem 50 anos, porra, tem minhas voguinhas, tem minhas marcas de expressão. Aí a gente pega e usa, tipo, esse filtro e depois se olha no espelho, meu Deus! Eu realmente, eu prefiro ficar aqui no filtro, tá? Uma ilusão de ótica aqui, desse sentido mesmo. Então, eu tava vendo, assim, a pessoa no site de relacionamento, aí coloca um monte, assim, não tem nada, né? Não tem, nossa! Assim, quando a gente era pequenininho, ainda quando era pequenininho, tinha algumas marquinhas, né? E aí o bagulho é louco! Bem louco!